Uma ação que incentiva a solidariedade. O Pacto pelas Crianças, programa do governo do Piauí, está promovendo no Teresina Shopping um bazar beneficente, com o objetivo de ajudar instituições carentes. As vendas estão ocorrendo com peças de roupas femininas e infantis, além de calçados e acessórios que foram doados. O Bazar Solidário faz parte de um movimento maior, que é um movimento vai e volta, que é um movimento de gratuidade, que busca alimentar esse ciclo de generosidade, esse ciclo de solidariedade envolvendo a sociedade civil. É um pacto com a sociedade pela primeira infância. O Bazar Solidário teve início na última terça e segue até o dia 9 de novembro. Todo o valor arrecadado será revestido para duas instituições filantrópicas. Uma, a Casa Esperança e Vida, em Teresina, que atende pessoas com câncer. A outra, a APAI do município de Piracuruca, que atende pessoas com múltiplas deficiências. Denise Costa é assistente social da Casa Esperança e Vida. Ela nos diz que o projeto chega em boa hora. Foi com imensa alegria que a gente recebeu esse convite, né? E aceitamos prontamente, porque isso vai ajudar bastante a nossa instituição. Como ela só sobrevive de doações, a gente vai estar podendo desenvolver as nossas atividades cotidianas com os nossos assistidos. A abertura do Bazar foi marcada por um desfile, onde várias peças foram apresentadas. O momento foi conduzido pela primeira-dama do Estado, Isabel Fonteles, que coordena o pacto, e pela apresentadora, Raquel Dias. Está sendo muito gratificante para mim, estar podendo realizar esse sonho. Que eu, no início, eu sempre dizia, minha gente, eu sinto um frio na barriga, porque eu não sei como vai ser. Não é a primeira vez que a gente está fazendo, então, é uma coisa que sempre a gente fica com aquela ansiedade. Vai doação, vem gratidão, nós vamos ajudar, então, tantas crianças nesse movimento em prol das nossas crianças do Piauí. Então, vem e elas vão participar. Várias pessoas já estão participando do Bazar. Liana Ferreira é aposentada e veio conferir de perto todas as peças. Ela parabenizou a iniciativa. Um ótimo projeto e eu acredito que nós vamos mais além. Porque, para fazer uma coisa dessa assim, em favor de algumas entidades, isso é muito benéfico. O Bazar Vai e Volta está localizado no Teresina Shopping, na entrada 6 do estacionamento. Toda a população é convidada. Convido a todos para participarem aqui do nosso Bazar. Venha comprar e, além de fazer uma aquisição de peças em bom estado e ótimos preços, você também está manifestando a sua solidariedade. Nós sabemos que o Piauí é solidário e é a hora de manifestar, de aderir a esse movimento é agora. Esperamos vocês aqui no Teresina Shopping.